O Senado é um elástico, é uma geleca. Se estica em surtos de bravura e logo volta atrás. Um aparelho para diminuir faltas serve para aumentá-las. Antes eram 1.060 servidores que não precisavam bater ponto. Agora já são 1.300 privilegiados. Eu não bato ponto. Eu não sou moleque. Sou assessor do almoxarifado para a terceira diretoria de assuntos secretos. E eu? Eu não vou mostrar minhas digitais. Eu não sou ladrão. Quer dizer, não há provas contra mim. Indicados para cargos de confiança não batem ponto. Na liderança do governo ninguém bate. Será que é partidarismo? Será que só gente da oposição terá de bater ponto? E o PMDB e o PT terão ponto secreto? Mas por que ninguém quer bater ponto? Bem, é porque não dá mais para o velho ponto coletivo. Três em um. Como nos bons tempos. Acho que os senadores também têm medo de que a moda pegue e haja ponto para eles na segunda e na sexta-feira. Porque todos sabemos que a semana em Brasília é de três dias. Terça, quarta e quinta. Aliás, com o avanço tecnológico, em breve o Senado nem precisará de sessões reais. Tudo digital. Quem não tiver saco para ir à Brasília fica na sessão pela TV. Sessões por telefone, Skype. Peço a palavra, presidente. Mas Vossa Excelência está de pijama? Sim, em casa, mas lutando pelo progresso nacional. E ainda querem o respeito do povo.